Gui deixa a bola lá, olha só, vai vir o chute, preferiu o passe, pode ser boa chegada para o gol! Gol! É de modelo! Igor Mutante é o nome dele! Lá na direita agora para o Gerson, Gerson tem a marcação do Jederson para cima dele. Voltou a bola dele, olha só, pode ser mais um! Gol! Dele de novo! E Igor Mutante para ampliar o placar para modelo! E dá uma vantagem ainda maior para a equipe visitante agora, 2 a 0! No meio da bola com o Adriano, Adriano vai lá na frente, boa bola do Elian Bondrible! Chegou o McQueen para tirar o Milo, segura, sai com tranquilidade. Olha só o passeirado e o gol! Gol! De modelo! Para comemorar com a torcida, Jederson com a camisa número 15. Gol de Jardinópolis, não de modelo, que é isso o narrador? Já autorizado por lá o Gui, vamos ver o que ele vai aprontar por aí, tentou o passe aqui no meio da área e para o gol! Gol! É! De modelo na jogada ensaiada, Jerson! Resposta rápida da equipe de modelo após levar o primeiro gol. Olha só a subida, pode ser boa a subida agora de Jardinópolis, está por lá o Adriano. Bola rápida, olha só o fundo do quadro, vai voltar no meio da área e para o gol! Gol! Um golaço! Golaço do camisa número 10, jogo grande para a equipe de Jardinópolis para encostar no placar. Uma boa triangulação, bola fundo, o quadro voltou para ele. Ele empurou com vontade para o fundo da areia e ela bateu na trave ainda antes de entrar. Já autorizado para a cobrança agora aqui, a equipe de Jardinópolis, vamos ver se vem jogada ensaiada. Partiu para a bola, o chute para o gol! GOOOOOOOL de Jardinópolis! Elian com a camisa número 20, uma pancada para o fundo da rede. De modelo, para deixar tudo igual por aqui e pôr fogo no jogo. De modelo, para deixar tudo igual por aqui e pôr fogo no jogo. Já vem modelo para dar respostas e o gol! GOOOOOOOL! Gui para modelo, para deixar a equipe à frente do placar de novo. Resposta rapidíssima agora. Deu nem tempo de terminar de gritar gol. O Gui estava chegando ali para mandar para o fundo da rede. Segunda etapa vai perdendo, mas o jogo está com 4x3, equilibrado o placar também, refletindo isso. Olha só o gol contra! GOOOOOOOL! É de modelo! Ninguém está acreditando no que viu. Um passe recuado para o goleiro. Por lá, Gui já puxa aqui no lado direito e é o Gui que recebe a bola. Tem o Diogo na marcação, bem o Diogo para cortar. Vai subindo contra-ataque, o gol! Diogo para o Jardinópolis, para encostar no placar novamente, chute cruzado para o fundo da rede. Já cobrado, direto lá para o Eduardo, sem objetivo nenhum. O lateral vem agora, o contra-ataque de Jardinópolis pode ser boa. Diogo, gol! GOOOOOOOL! De novo dele! Jogo para dar números iguais à partida, deixar tudo igual por aqui. Vamos, Jardin, só vamos acompanhar a cobrança do lateral. Bola mais atrás com o Milo, vai dar para ler o recado aqui. Vamos, Jardin, estamos na torcida aqui no Mato Grosso do Sul por vocês. Olha só, pessoal, de um pouco de tudo quanto é canto. Olha a chegada e o gol! GOOOOOOOL! De modelo! Miquinca, camisa número 9, para mandar para o fundo da rede. Adriano está com ela de novo, tem o Adriano na esquerda, tem gente lá na direita para receber, preferiu. Passe no Adriano, Adriano, bola curtinha, vai voltar para ele, vai chegando com o perigo. Pode ser, boa chegada e o gol! GOOOOOOOL! 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 É de Jardinópolis! Adriano não, Diogo! Diogo para fazer o quarto gol. Está valendo o Adriano aqui, confundir tudo. É o quarto gol do Diogo. Seis a seis, está tudo igual aqui em Jardinópolis. Para trás para a Gerson, o Gerson segura por aqui, jogou para o Gui. Não chegou o Gui, chegou o Adriano para recuperar. Olha só, boa chegada. Limpou bem, que golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Um golaço de Jardinópolis! Gerson é o nome do gol! Um contra-ataque rapidíssimo. O Gerson estava esperto e esperou. O marcador se jogou no corte dele. Ele estufou a rede defendida pelo Roger. O Gerson, Gerson Mose, traz com o Gui. Olha só o alemão. Vai vir para o chute, preferiu o passe no baile. Fundo, quadra, gol! GOOOOOOOL! Para deixar empatado de novo agora, Buda! Na jogada de goleiro, linha bola fundo, quadro para o Milon. O Milon jogou para o meio da área e o Buda estava lá, só meteu o pé nela, mandou para o fundo da rede. Dá no fundo da quadra para o Igor. O Igor devolve ela no alemão mais uma vez. Se apertou, olha só a chance do gol! GOOOOOOOL! De Jardinópolis! Para colocar a equipe da casa na frente do placar novamente, tinha que ser quem? Tinha que ser o Diogo Grando para fazer o quinto gol dele no jogo. Milon mais atrás, bola para o Gerson por aqui. Chega por aí, o Diogo não consegue cortar. Vem, agora olha só o gol! GOOOOOOOL! De Jardinópolis! GEDERSON estava esperto por aí, aproveitou que a bola sobrou para ele, não tinha ninguém no gol. Ele mandou ali de trás mesmo para fazer o hash trick dele e encostar nos gols do Diogo aqui na partida. Agora o modelo tem sete em Jardinópolis. Tem nove e o terceiro gol do GEDERSON, camisa número 15. No, e isso vai acontecer. No, e esse é o GEDERSON, camisa número 15. Tchê, quinta tour!